Queria fazer um convite bem especial para vocês hoje, vamos fazer o que é? Bom dia a todos, Roberto Atos, CEO da Home Research, mais um Wake Up Call, hoje dia 7 de dezembro de 2020. Sem muitas novidades por enquanto, os mercados estão aí realizando um pouco, a Europa cai 0,7,8%, quanto o futuro do S&P cai 0,5%. Quais são as principais notícias que a gente tem? O acordo do Brexit está um pouco difícil, quer dizer, os franceses com alguma objeção, quer dizer, sobre a questão de pesca nas águas do Canal da Mancha, do litoral da Inglaterra, também sobre a Europa, os prefeitos de Budapeste e também de algumas cidades na Polônia e outras na Hungria estão tentando fazer um acordo para a União Europeia caso eles consigam excluir a Hungria e a Polônia do desembolso desse pacote de 750 bilhões de euros. Por quê? Porque esses países estão ameaçando vetar o pacote, caso a Europa, em função da Europa, ter feito bastante críticas recentemente sobre a questão de respeito à autonomia do judiciário e também liberdade de imprensa. E sobre o lado político também, ontem, quer dizer, foi anunciado que os republicanos e democratas estão trabalhando para chegar próximo de um acordo que seria pelo menos um desembolso de 900, 950 bilhões de dólares antes da virada do ano, que isso serviria de alívio para a população americana. O convite que eu queria fazer para vocês é sobre a nossa primeira conferência, ela vai chamar Global Insights 2021, ela vai ser nos dias 15 e 16 de dezembro, das duas da tarde às seis da tarde. Então, o que vai ser essa conferência? A gente vai ter oito painéis com uma combinação de empresas, gestores locais, tanto de ações como de renda fixa e principalmente especialistas globais. Não só nossos analistas, mas também outras personalidades, quer dizer, outros estrategistas globais e também gestores e pessoas, exports em SG pelo menos. Então, basicamente é isso. Bom dia a todos. Good luck trading.